Excelentíssimo, Senhor Deputado Estadual, em nome de quem quero cumprimentar todas as autoridades presentes. Excelentíssimo, Senhor Secretário da Saúde do Estado, Senhor Doutor Ari, que representa neste momento o nosso Governador da Paraíba, João Azevedo, em nome de quem quero cumprimentar todos os secretários aqui presentes e todo o povo que se encontra neste grande e único, momento que mais o povo de Marique inaugurar aquilo que mais precisa nesta cidade para mudar a qualidade de vida de nosso povo. Mas eu quero aqui, antes de iniciar minha fala, eu quero dizer a todos vocês que estão me ouvindo, que eu estou entregando uma obra aqui a vocês, uma obra que vai salvar a vida. Uma obra que o único objetivo dela é salvar a vida. E eu sei que vocês aqui escutaram uma barulhada por aí de uns fogos, uns foguetões, que aquilo ali destrói a vida. Eu quero só dizer aos marienses que não tem motivo nenhum para nós saltar fogo de artifício numa inauguração. porque em maria é uma cidade, meu deputado, meu secretário Ari, que tem um grande nome de autista, grande número. E nós temos o maior carinho, o maior amor por quem tem um filho autista. E o fogo faz mal. E o fogo, os fogos ofendem os animais. E quando vem alguma coisa para ofender os animais, com certeza os defensores dos animais estão sofrendo. Então, qualquer fogo que vocês escutaram aí, que já escutaram e há de escutar nessa cidade, que não será por mim, nem por nenhum amigo meu, não autorizo. Marí tem ainda mais. Marí tem uma lei que é proibido de soltar foguetões. Mas, infelizmente, infelizmente, ainda existe, nessa cidade, pessoas que não respeitam o sentimento. Nesta cidade, ainda existe um número de pessoas que duvidavam que esse madudo poderia entregar um hospital. Nesta cidade, ainda tem gente, um número bem pequeno, que diziam que o hospital era uma mini UBS. que o hospital municipal de Marí seria uma enganação. Eu quero só dizer, Marí, eu quero falar nesse momento, para toda Marí e os convidados presentes, que eu de saúde não entendo é nada. Eu sou um madudo sem plantar um pé de abacaxi, pé de feijão, uma raminha de batata, engordar um boi, engordar uma galinha, plantar um pé de cuento, um pé de girimum. Agora, de saúde, zero. Não posso falar de saúde. Não posso, quem sou eu? Para dizer que esse hospital, na realidade, é um hospital para atender todas as demandas da saúde, que é uma cidade do porte de Marí precisa. Quem será eu? Mas, eu sonhei muito. E eu achava, muitas das vezes, que eu não ia realizar. E essa semana eu me adormeci. Foi a semana que menos eu dormi. Eu dizia, não é verdade. E o Toninho Gomes, batuto feio, buchudo, veio lá da zona rural, do recanto desse município. Só sabe plantar coentro. Só sabe engordar moe. Agora isso aí eu sei. Só sabe plantar um pé de abacaxi. E o Toninho Gomes vai inaugurar um hospital, vai inaugurar uma obra para salvar a vida dos marientes e da região. Eu acho que em todo o tempo eu preciso me acordar. E assim que eu me acordar, eu vou agradecer muito, muito, muito mesmo a esse povo que tanto confiar em mim e ao nosso Deus, que está acima de tudo, para vir fazer o bem. E ele me ajudou. E ele me deu sabedoria para eu construir uma obra desse povo. O pior de tudo é eu escutar aqui o secretário de Estado, secretário de Saúde, que comanda a saúde do Estado.